O juizão errou, aí vem o Paraná, a bola sobrou, o Matheus Anjos está impedido, não vale o gol. A bola bate no ar, e aí a sequência do Coritiba, Diogo Matheus levantou, bola alta na área, Rodrigão de cabeça! Gol! A trave, não deu para o Thiago Rodrigues, um para o Coritiba, zero para o Paraná, Rodrigão! Vinha se pegar, é perigo, está lá na grande área, dominou, Ciola cercou, Rodrigão recebe, domina, rolou pelo meio, Rualano no deslocamento, saiu Thiago Rodrigues! Lá na ponta, calibrou, levantou, bola muito aberta, afasta Ramon de cabeça! Aliás, o Giovani está ali no rebote, dominou, bateu de longo! Xitirotinho! Taque, cruzamento para a área, olha a chegada perigosa, o Wilson saiu, sobrou com o Matheus Anjos, João Pedro bateu! Gol! Na primeira, João Pedro emendou, bateu firme, para vencer a meta ao Viverde, João Pedro empata o jogo! A falta, olha só, a chegada do Coritiba, Rualano bateu! Gol! Liberdade, puxou para o pé esquerdo, acertou o belo chute, mandou no ângulo! Dois para o Coritiba, um para o paro da cobrança, João Pedro bateu na trave! Cobrança do Paraná explodindo no travessão, Curitiba tenta encaixar o contra, Bruno Rodrigues tentou a finta, vai tentando romper na grande alha, Luiz Otávio girou, bateu no ângulo! Gol! Veja só, limpou bonito, Wilson ainda tocou na bola, ela morreu no fundo do gol, o Paraná empata de novo! Toistou, atrasou, Rualano jogou na grande área, deslocamento do Wellington Júnior, ficou frente a frente, bateu para fora! Gol! Olho da Vila, olha o cruzamento do Ederciola, bola para a grande área, o toque de cabeça do Jenison! Gol! A bola calibrou o cruzamento, Jenison jogou no cantinho e pátio para o abraço, vira o jogo, Paraná, Jenison! Gol! Gol! Boa noite.